Olá, olá! Cá estou eu mais uma vez, desta vez para vos fazer o resumo das minhas leituras do mês de Julho. Li muita coisa e li muita coisa boa. Nem sei para onde é que é de começar. Então, olha, começo por isto. Isto não está por um crescendo de gostei mais destes do que dos outros, que de facto todos os livros aqui são bons. Mas vou-vos falar este, A Balada de Isa. Este livro foi-me sugerido por uma amiga do Instagram que leu e recomenda muito todos os livros desta autora. E de facto, a escrita desta autora é uma delícia. Mas a história é triste. Ok? Não é o género de livros que eu mais adoro ler. Porque eu, de facto, eu leio para... Eu quero que a leitura me faça feliz. Ok? E há livros que é difícil fazerem-nos felizes, não é? Este é o caso. É sobre uma mãe e uma filha. A mãe ficou viúva, portanto, a filha perdeu o pai. E vai querer tomar conta da mãe. E com o melhor das intenções, acaba por não lhe fazer tão bem quanto isso. E esta relação entre mãe e filha dá a que pensar. Não é? Eu também sou filha. Também tenho uma mãe. E estas coisas incomodam-nos a pensar nestes assuntos, na velhice, na morte, no quanto é importante as pessoas sentirem-se úteis enquanto estão neste mundo. Não é? Dá a que pensar, mas é triste. Pronto. Muito bem escrito. Um muito bom livro. Quatro estrelas gordas. Ok? Depois li este. O estranho caso do cão morto. Este livro é juvenil. Ok? E é muito bom. A primeira vez que eu ouvi falar nele foi através do Nuno Pumoceno. Mas, entretanto, já houve mais pessoas que me disseram que vale muito a pena. E, de facto, vale. Então, o que é que nós temos aqui? E temos um menino de 15 anos que tem autismo. Ele é o narrador. Portanto, nós, com este livro, conseguimos entrar dentro da cabeça dele e perceber como é que ele pensa, como é que ele vê o mundo, como é que ele sente as coisas. Ok? E isso é muito, muito, muito interessante. É uma das vantagens de ler livros. É sermos capazes de nos pôr no lugar do outro. E, de facto, neste caso, como o outro é diferente, não é? Por causa da condição e por causa do autismo que tem. É muito, muito interessante. Está muito bem escrito. Tem partes muito divertidas. Tem outras que nos emocionam. Muito bom. Recomendo muito. É juvenil, mas para todas as idades. Ok? Adoro. Quatro estrelas gordas. A gorda, de Isabela Figueiredo. A gorda é uma mulher que nos conta aqui a sua história quase desde a infância. Ela nasceu em Moçambique e vem para Portugal sozinha. A família vem mais tarde. Vem para Portugal e vai para uma instituição onde há outras meninas. E, desde cedo, ela começa a ser a gorda. Ok? Ela aqui conta-nos vários episódios da sua vida onde a gordura teve algum peso. como a fez sentir, as atitudes que a fez tomar. A gorda não fez dela uma mulher... O ser gorda e, às vezes, maltratada por causa disso, não fez dela uma mulher menos forte nem menos capaz. Pelo contrário. Sim, pelo contrário. E foi uma mulher que amou. De fato, há aqui uma história de amor que eu não acho que seja propriamente uma história de amor bonita. Não é? Para começar porque não é um amor retribuído como deveria. E se prolongo ao longo da vida sempre com um mar de boca, não é? Porque não é como deveria ser. Bom, seja como for, eu não vou entrar em muitos pormenores. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Gostei muito. Muito bem escrito. Quatro estrelas gordas gordas. Obrigada à minha querida Sofia que me emprestou este livro. Recomendo. A gorda de Isabela Figueiredo. Hei de ler mais livros desta autora, certamente. Agora, tenho aqui um livro completamente diferente daquilo que eu costumo ler. Night Hawks. Ok? O que é que é isto? Este livro, esta imagem, é uma pintura muito conhecida. Eu não conhecia, não é? Não sou, não é de toda a minha área de conhecimento. Foi pintado por Edward Hopper em 1042. Ok? E então o que é que aconteceu? Este livro é escrito pelo Dinis. O Dinis é poeta, mas este livro é prosa. Ok? Acho que é o único que ele tem que é prosa. O Dinis escreve muitíssimo bem. Dinis Machado. Ele escreve muitíssimo bem. Aliás, já recebeu prémios pelas coisas que tem escrito. Recebeu em 2003 o prémio Revelação Cesário Verde. E em 2019 o prémio Ulisses. Portanto, ele tem vários livros escritos em poesia. Este é prosa. Eu conheço o Dinis, gosto muito dele e por isso quis ler este livro. Poesia não é a minha cena, mas este, como era prosa, eu pedi para ler. E o que é que temos aqui? O Dinis criou uma história para o que está a acontecer, então, nesta pintura. Ok? Para aquelas personagens. A escrita do Dinis não é comum. Ok? É uma escrita muito crua. Não é de leitura fácil. Mas como este livro é pequenino, acabei por ler muito bem. Não é um livro que se pega e se leia, assim, uma página atrás da outra, não. É um livro para ler devagar, parágrafo a parágrafo, pensando, voltando atrás, relendo, continuando, avançando. Mas é muito bom. Muito, muito bom. Gostei muito. Quatro estrelas, assim, bem gordas. E espero mesmo que leiam, porque vale a pena conhecer este nosso autor português. Ok? Vou avançar. Meu Deus, tantos livros fantásticos que eu li este mês. Li O Cardeal, o último da série Afonso Catalão. Pensava eu que era o último, mas afinal não é, porque o Nuno tem andado a viajar à procura de inspiração e de conhecimentos. Ele vai aos sítios onde os livros depois são passados. Não sei por onde é que ele andou, portanto não sei onde é que vão ser as próximas aventuras do Afonso Catalão, mas virão. Neste, mais uma vez, cinco estrelas, muito bem escrito, como sempre. A história envolve-nos, nós mergulhamos na história e de facto é uma aventura. Há três crimes neste livro. Uma criança desaparece, uma velhota aparece desmembrada aos pecados. Um amigo, sim, amigo, do Afonso Catalão é morto enquanto vai na rua a caminhar com ele e o que há em comum entre estes três crimes, os cardeais, que são estas flores que temos aqui na capa. Ok? Muito bom. Cinco estrelas com um final sempre surpreendente, como é habitual no Nuno. Depois, ai, gostei tanto, a Biblioteca de Paris. Cinco estrelas, bem boas, para começar passa-se em Paris. Eu adoro Paris, eu acho que é a cidade de todas as que eu conheço, aquela que eu mais gosto. E apetece-me ler tudo o que é livro que se passa em Paris. Este, ainda por cima, passa-se durante a Segunda Guerra, que é um tempo sobre o qual eu gosto muito de ler. Já perceberam, não é? Todos os meses tenho livros sobre este tema. Então, aqui o que é que nós temos? A Biblioteca de Paris, neste caso é a Biblioteca Americana de Paris, que vai lutar nesta guerra também. Ou melhor, as pessoas que lá trabalham, os bibliotecários daquela biblioteca, vão lutar nesta guerra também. Como? Com as armas que têm. São os livros. Ok? A Biblioteca vai se manter aberta durante todo o tempo. Não era suposto, mas eles fazem questão disso. E eles vão arriscar as suas vidas ao levar até aos seus leitores livros que eles não podem ir buscar na Biblioteca, não é? Há muitos judeus que estão escondidos e que não saem de casa, ou que estão mesmo escondidos. E então são os nossos bibliotecários que vão fazer-lhes chegar livros, porque sabem que um livro pode ser a salvação, porque lhes dá uma possibilidade de evasão, de viver outra vida mais bonita do que aquela pela qual estão a passar, não é? São folgos, são bolsos de oxigênio que os podem fazer evadir e manter a sanidade mental e a capacidade de sobreviver no meio daquilo tudo. E então estes nossos bibliotecários vão manter este trabalho durante toda a guerra e vão fazer chegar livros às pessoas que estão escondidas e não podem ir à Biblioteca e até às frentes de batalha, aos soldados. Ok? Muito bom. Baseado em factos reais. A capa é uma loucura. Tão linda. E adorei. Cinco estrelas. Depois. Ai, tantos livros fantásticos. Este. A lista que mudou a minha vida. Bem, eu li este livro a seguir a este. Eu estava mesmo a precisar, depois deste livro tão duro que me deixou triste, precisava de uma coisa, um livro leve, não é? Daqueles que nos deixam assim para cima. E de facto foi o livro certo, 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 para cumprir esse objetivo. A lista que mudou a minha vida. Muito bem escrito. Uma leitura muito fluida. Um humor muito engraçado. Fala de duas irmãs, completamente diferentes. Uma muito tímida, introvertida, fechada na sua vidinha, sem grande vida social. Até com algum medo de socializar. A outra, completamente diferente, super energética, faz desporto e trabalha, e tem um namorado, e tem amigos, e tem assim uma vida toda preenchida. E o que é que vai acontecer? Esta, com a vida toda preenchida, que é a Amy, vai adoecer com esclerose múltipla. Uma doença incapacitante. O que se vai tornando incapacitante é degenerativa, não é? Portanto, vai piorando ao longo do tempo, e isso vê-se aqui também na história. E a Amy vai fazer uma lista de coisas que quer que a irmã faça por ela. No fundo, ela não pode fazer, então quer que a irmã faça. Coisas que deixam a irmã muito desconfortável, completamente fora da zona de conforto da irmã, que é a Georgia, e que a vão obrigar, de facto, a sair da caixa. A aventurar-se, a abrir-se ao mundo. E isso vai mudar a sua vida. É um livro muito bem disposto, que nos deixa bem, bem com a vida, e que nos faz dar algumas gargalhadas, porque esta Georgia, de facto, é um personagem. E gostei muito, muito, muito. Não é o tipo de livro a que eu dei 5 estrelas, habitualmente, porque, para começar, porque sei que vos posso induzir em erro. Isto não é uma obra literária por aí além. Mas fez-me sentir tão bem, eu estava a precisar tanto deste livro, depois de ler o outro, que merece as 5 estrelas, ok? 5 estrelas para este. Depois, a Praça do Rocio, número 59, mais um livro 5 estrelas. Quem me recomendou este livro foi a Liliana Carvalho, acho que é Carvalho, sim, do blog, um blog entre bibliotecas. A Liliana faz um trabalho fantástico. Ela lê muito, compra muitos livros, faz muitas reviews de livros que nós podemos ler no... Ai, estas letrinhas brilham, não se conseguem ver bem na imagem. E fala sobre os livros que lê, e fala de uma maneira que eu gosto muito de ler. E a Liliana oferece todos os seus livros, todos, todos os livros às bibliotecas, ok? Quem está, quem tem bibliotecas, ou quem trabalha em bibliotecas, sejam municipais, sejam escolares, contactem a Liliana que ela tem sempre livros para oferecer. É muito generosa. Este livro foi a recomendação dela. Eu pedi-lhe a opinião sobre livros que eu pudesse ler sobre a Segunda Guerra que se passassem em Portugal, e cá está. E que, de facto, me encheu as medidas. Está muito bem escrito, é muito rápido ler, os capítulos são pequeninos. Há dois personagens principais. Um é o António, português, e o outro é a Clare, que chega a Portugal, portanto é uma refugiada, que chega a Portugal sozinha. É suposto a família dela vir mais tarde. E o objectivo é depois conseguirem vistos para irem para os Estados Unidos. Mostra-nos bem, de facto, como é que era Lisboa naquela altura. É muito giro o facto de estarmos a ler Lisboa, porque todos os locais que aparecem aqui são conhecidos. Esta imagem aqui é da Praça do Rocio. Vivia-se, de facto, um ambiente especial, naquela altura, em Portugal. Especial no sentido de ser diferente. Muitos espiões, ninguém podia confiar em ninguém. Gostei muito de ler, e foi, de facto, um livro que me encheu as medidas. Cinco estrelas. Esta capa também está muito bonita. E deu-me uma perspectiva muito interessante sobre o que é que andava a acontecer neste país nessa altura. De facto, houve gente muito boa a trabalhar para salvar outras pessoas que não conheciam de lado nenhum, mas que eram humanos e precisavam de ser salvos. Enquanto outras, muito mais mesquinhas e mazinhas tentavam, de alguma forma, impedir que isso acontecesse. Bem, vale muito a pena ler. Gostei muito, muito, muito. Cinco estrelas para este livro. E, por fim, este livro eu li com o meu filho Francisco. Que livro! Eu chorei tanto, emocionei-me tanto. Coitado do meu filho. Que leitura desta mãe maluca. O Número das Estrelas, mais um livro sobre a Segunda Guerra. É recomendado para maiores de 10 anos, mas acho que toda a gente deve ler e toda a gente vai gostar. E toda a gente se vai emocionar. Este livro, claramente, vai ser usado por mim na minha biblioteca escolar. No próximo ano, para ler no Clube de Leitura, que estou a pensar fazer. É muito bonito. É passado na Dinamarca. Mostra-nos como os dinamarqueses se uniram para salvar os judeus que... Que tinham lá no... Que havia na Dinamarca, não é? De que forma é que eles os salvaram, fazendo-os chegar à Suécia de barco. É, de facto, um livro muito humano. As duas personagens principais são duas meninas. Amigas. Uma judia, outra não. E é muito intenso e muito bonito. Um livro pequenininho. Leio-se muito bem. Adoro. Cinco estrelas porque não posso dar seis. Ok? Acho que foi, assim, a revelação do mês. Apesar de ter lido tanta coisa boa, este foi aquilo que mais me emocionou. Ok? E beijinhos, beijinhos. Até à próxima. Digam-me daqui o que é que já leram. O que é que querem ler. Gosto sempre de saber. É bem provável que eu vá fazer alguns vídeos ainda sobre estes livros. Porque falei pouco sobre cada um. Vou vídeo não ser grande demais. Mas vou de férias. Ok? Não exijam muito agora. Vou aproveitar as minhas férias. Vou tentar não ler tanto. Preciso mesmo descansar e darejar a cabeça. E não consigo não ler. Mas não vou ler, assim, esta quantidade enorme de livros. De certeza. Ok? Muito obrigada por estarem desse lado. Beijinhos, beijinhos. Boas férias a todos. Tchau. 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 Tchau.